Boa noite, seja muito bem-vindo e bem-vinda. Já estamos a postos para trazer para vocês as principais notícias desta quarta-feira, 27 de setembro. Fica aqui comigo que agora tem Vitória Melo. De calor escaldante a risco de tempestade. O IMET emitiu um alerta para chuvas intensas aqui no Distrito Federal e daqui a pouquinho a gente vai conversar com a meteorologista ao vivo, Kenzo. E ela vai explicar para a gente, sem dúvida, esse calorão que não dá trégua para a gente. A previsão era que a trégua começasse ontem e não começou ainda, pessoal. Aqui na nossa terceira tela a gente mostra para vocês a volta para casa ao vivo no nosso mosaico do trânsito. Vamos ampliar essa imagem da Épia na altura aqui da linha férrea para os motoristas que seguem no sentido Valparaíso, Gama, encontram um trânsito bastante complicado na Épia. Por que? Eu te explico agora. Teve um acidente mais cedo, por volta das seis e meia da tarde, na altura da floricultura. Um acidente envolvendo um carro e uma moto. E isso traz um impacto direto no trânsito agora ainda, às sete horas e vinte e sete minutos. Já já a gente volta a falar sobre essa questão do trânsito aqui na Épia. Agora a gente mostra para vocês o trânsito carregado também na FNB, para os motoristas que seguem no sentido Riacho Fundo. Trânsito pesado. Esse trânsito mais pesado aqui, que a gente mostra esses faróis vermelhos, são os motoristas que seguem já chegando no balão do Riacho Fundo. Então, trânsito mais carregado neste momento na Épia. Vamos reduzir a tela, porque já já eu trago outras duas câmeras importantes, porque agora tem outros destaques para você. O governo para no ar. Homem invade apartamentos com uma vaca atrás da ex-namorada. Crianças enrolam corda no pescoço de uma colega dentro de uma escola no Novo Gama. Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados. Secretaria de Saúde descarta casos suspeitos de febre maculosa em criança de cinco anos que estava no pontão. Polícia prende homem que fingia ser técnico de informática para roubar computadores. Briga de moradores em situação de rua em frente ao Centro Pop, na 903 Sul. Em Ceilândia, um cachorro foi arremessado de um carro em movimento. Extorsão por nudes. Mulher cobrava até 20 mil reais para não publicar na internet fotos íntimas de homens que ela aliciava nas redes sociais. A advogada de Águas Claras é alvo da Operação Lesa Pátria dos Ataques no dia 8 de janeiro. O NB abre as portas para ajudar adolescentes a escolherem a profissão. Já estamos no ar. Sete horas, vinte e nove minutos. Vem comigo que eu quero te mostrar agora como é que está o trânsito na volta para casa nesta quarta-feira aqui no nosso Mosaico. A gente já mostrou para vocês a épia. Vamos ampliar mais uma vez a imagem da épia. É importante trazer essa informação porque por volta das seis e meia da tarde teve um acidente entre um carro e uma moto na altura da floricultura. A equipe do Corpo de Bombeiros, inclusive, foi chamada. Não há ainda informação sobre feridos desse acidente, mas isso causa um impacto direto no trânsito. E por isso que a gente ampliou mais uma vez essa imagem para vocês. A gente já mostrou a EPNB, trânsito carregado aqui no Riacho Fundo, mas não teve registro de acidentes. Vamos dar uma olhada agora aqui em outra câmera. Agora a gente mostra para vocês EPTG na altura do viaduto Israel Pinheiro, viu pessoal? Trânsito fluindo bem, apesar do grande volume de veículos na pista nesse momento. Acaba de chegar a informação aqui no meu ponto de que esse motociclista que se envolveu nesse acidente aqui na épia, ele ficou ferido e foi atendido pela equipe do Corpo de Bombeiros. Foi levado para o hospital de base com vários arranhões de informação que acaba de chegar aqui para a gente. Informação assim, em cima do lance para vocês. Vamos mostrar agora aqui como é que está a EPAR, Estrada Parque, Aeroporto. Olha só, trânsito fluindo bem no final do Eixão Sul, então, para os motoristas que seguem no sentido Aeroporto e também Guará, por exemplo. Vamos reduzir essa tela aqui, porque daqui a pouco a gente vai atualizar vocês desse cenário no trânsito e em tempo real trazer informações sobre esse acidente aqui na épia para os motoristas que seguem no sentido sair da sul da cidade pela épia sul. Olha, pessoal, a cozinha de uma escola de Ceilândia está em condições precárias e coloca em risco não só a saúde das crianças, mas a segurança de todos. Isso porque, além dos alimentos estarem estragados, os botijões de gás ficam em locais inapropriados. Em vistoria à escola classe 59 de Ceilândia, o Conselho de Alimentação Escolar identificou várias irregularidades. Condições bem inadequadas, bem pequenas, olha o fogão, ali embaixo, próximo, botijões de gás, ali encanações provisórias, tubulações provisórias, aqui com buracos, podem entrar bichos, torneiras, aqui falta aquela tela milimétrica e nas janelas de superiores. No depósito, prateleiras enferrujadas, alimentos encostados, frutas no chão e paredes descascadas. E as condições da cozinha e depósito são totalmente inadequadas para os padrões exigidos. Tem também a questão da segurança das merendeiras, professores, alunos e todos que frequentam a escola, pois os botijões de gás ficam próximos ao fogão industrial, podendo causar um acidente grave. De acordo com informações da Secretaria de Educação, a escola classe 59 de Ceilândia foi fundada em 1989, já em caráter provisório. Em 2018, por causa da falta de estrutura, os alunos foram transferidos para outro local. Eles ficaram no Centro de Ensino Médio 4 de Ceilândia, enquanto a escola seria reconstruída. Mas até agora, cinco anos depois, a obra ainda não está pronta. O governo precisa acelerar a obra e entregar a escola que está sendo reconstruída o mais rápido possível, devolvendo assim para a comunidade escolar uma escola nova, com um ambiente adequado e seguro. Olha, nós entramos em contato com a Secretaria de Educação, que disse que vai fazer uma vistoria na escola para verificar a situação e adotar as providências, de acordo com as normas estabelecidas pela Diretoria de Alimentação Escolar. Sobre a reforma da escola classe 59, a Secretaria explicou que as obras estão em andamento e a previsão de entrega é para 2024. A Secretaria de Saúde descartou o caso de febre maculosa em uma criança de cinco anos que foi internada com alguns sintomas. A suspeita era que a menina tinha sido infectada por carrapatos no pontão do Lago Sul. E olha, os moradores do Paranoá Parque estão aterrorizados com esse homem. Olha só a imagem. Ele tem invadido alguns apartamentos com uma faca, à procura da ex-namorada. Essas imagens mostram a ação dele no último sábado. A polícia foi informada que está investigando, inclusive, esse caso. A gente vai para um rápido intervalo e, na volta, eu sigo com essa informação para vocês. Até já. 7 horas 36 minutos. Seguimos direto agora com o noticiário para vocês, falando primeiro do pânico dos moradores do Paranoá Parque. É que um homem está invadindo os apartamentos com uma faca atrás da ex-namorada. Vamos falar ao vivo com o Fernando Jordão, que vai trazer para a gente atualização sobre esse caso, que a polícia está investigando agora, tentando identificar esse cara. Não é isso? Fernando, boa noite. É isso, Kenzo. Boa noite a você. Boa noite a você que nos acompanha em casa. Essas imagens que a gente está vendo aí, Kenzo, foram registradas por câmeras de segurança de um prédio na quadra 2 do Paranoá Parque. Você vê que o homem com duas facas invade esse apartamento. Aí uma mulher desesperada sai com as mãos na cabeça e o homem vai sair logo depois. Aí ele volta mais uma vez, arromba a porta com um chute e fica um tempinho lá dentro do apartamento, alguns segundos, antes de sair em definitivo. Não foi registrada nenhuma ocorrência nas delegacias do Paranoá, mas a polícia está investigando, sim, esse caso. Inclusive, se você que está assistindo conhece esse homem ou sabe do paradeiro dele, pode denunciar pelo 190, o número da Polícia Militar, ou 197, o número da Polícia Civil. Lembrando que as denúncias são anônimas. E tudo isso é importante, Kenzo, para contribuir para que a gente não tenha mais um caso de feminicídio no Distrito Federal neste ano, né? Sim, sem dúvida, Fernando. Até porque já foram registrados 25 feminicídios aqui no Distrito Federal só esse ano. Obrigado, Fernando, pelas informações e pela atualização desse caso. Olha, o Conselho Tutelar e a Polícia Civil foram acionados depois que crianças enrolaram uma corda no pescoço de uma colega de 6 anos. Foi dentro de uma escola municipal lá no Novo Gama. No pescoço da menina, as marcas deixadas pela corda que foi entregue por uma professora, durante o intervalo para uma brincadeira, mas que foi utilizada de outra forma. A professora não estava por perto na hora, porque a minha filha relata que ela pediu ajuda e ninguém ajudou ela. A família da menina, que tem apenas 6 anos, procurou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar para denunciar a omissão da escola, já que as crianças estariam brincando sem a supervisão de um adulto. Eu procurei o diretor, o diretor falou que acidentes acontecem, que isso é coisa de criança. A mãe diz que não foi a primeira vez que a filha voltou machucada para casa. Ela disse que a coleguinha fechou a porta do banheiro no dedo dela e a professora não estava na hora também, porque eles deixam a criança ir sozinha para o banheiro. A família agora avalia a possibilidade de uma transferência da menina para outra escola. Só porque isso não é um acidente e isso é irresponsabilidade deles na escola. Um ambiente que, para ela ir aprender, ela está se machucando, ela está sendo agredida. Olha, nós conversamos por telefone com o diretor da escola que contou que essa foi uma situação pontual e que tem como provar que a criança estava, sim, com a supervisão no momento dessa brincadeira. A Secretaria de Saúde descartou o caso suspeito de febre maculosa em uma criança que poderia ter contraído a doença no Pontão do Lago Sul no início do mês. Segundo a Secretaria, também não foram identificados carrapatos contaminados com a bactéria transmissora no local. Para chegar ao resultado, foram feitas três coletas de sangue e todas deram negativo depois da análise do laboratório da Fundação Ezequiel Dias, de Minas Gerais, que é uma referência nacional para a testagem de febre maculosa. Olha, sete horas e trinta e nove minutos, pessoal. Em Ceilândia, os moradores denunciam que um cachorro foi arremessado de um carro em movimento. Lá em Ceilândia, foi na quadra ali de Ceilândia Norte, no cruzamento entre a QNN11 e a QNN22. As testemunhas contaram que o motorista de um carro preto lançou esse cachorrinho que está aparecendo aí nas imagens, olha, pela janela do carro em movimento. Assim, mesmo assim, o cachorro ainda correu atrás desse carro em movimento, mas o motorista acelerou e acabou fugindo. O cão foi resgatado por duas pessoas que passavam na hora. A princípio, ele está bem. Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia. E a noite começou sem energia para os moradores de Ceilândia Sul. Nós recebemos o vídeo da Caroline, que mora lá na quadra 24. Olha só, vamos ver. 24 da Ceilândia Sul, está apagada. 26 lá também. A luz que está aparecendo ali é da estação no metrô. O restante todo apagado. Nós entramos em contato com a Neo Energia, que disse que teve uma interrupção pontual no fornecimento por causa de reparos na rede. Mas as equipes estão trabalhando para normalizar essa situação. Cuidado ao receber um prestador de serviço em casa ou no trabalho, pessoal. A polícia prendeu hoje um homem que fingia ter sido contratado para resolver problemas de internet. Mas, na verdade, ele entrava nas casas para roubar os computadores. Era bem vestido e com bastante educação que este homem de 35 anos entrava em estabelecimentos comerciais se passando por técnico de informática. Ele dizia para os funcionários que tinha sido contratado pelo dono para fazer manutenção nos computadores ou na internet. A investigação começou depois que uma clínica odontológica do Lago Norte registrou ocorrência. Na imagem de circuito de segurança, um homem abre a porta e o bandido entra. Tranquilamente, mexe na mesa da recepção e coloca o notebook dentro da mochila. As atendentes que estão conversando nem percebem o furto. Ele olhava o que estava ao alcance e ele botava na mochila. Peças pequenas como notebooks e celulares. Quando era um gabinete, que é o computador maior, o que ele falava? Que não ia poder fazer o conserto ali na loja e teria que levar para a loja dele para fazer a manutenção e depois retornaria. Além da clínica odontológica, só este ano, pelo menos outras nove lojas foram furtadas pelo criminoso. Em Águas Claras, Ceilândia, Asa Sul e Asa Norte. A grande reclamação das vítimas não foi só o prejuízo material, do valor financeiro desse material eletrônico, mas principalmente o conteúdo informacional contido nos HDs. Assim que foi preso, o homem confessou o crime e disse que veio da Bahia para Brasília há cinco anos tentar a vida como pastor evangélico. Como a igreja não deu certo, ele partiu para o mundo do crime. O falso técnico de informática ainda confessou que vendeu os equipamentos eletrônicos para donos de bancas na feira dos importados. Se a gente identificar lojistas que estavam comprando esse material, eles serão intimados para prestar esclarecimentos e se não justificarem, bem justificado, por que que estavam comprando, aparentemente, computadores sem nota fiscal, sem uma origem de procedência, eles podem também responder pelo crime de receptação. Olha, o falso técnico informou a polícia que as bancas para as quais ele vendia os computadores lá na feira dos importados e os agentes conseguiram recuperar um computador. Atualizo agora vocês sobre o cenário do trânsito. Aqui nós temos imagens agora ao vivo da EPNB, na altura da EPNB, trânsito bastante carregado, sete horas e 45 minutos, trânsito impactado ali por um acidente que aconteceu por volta das seis e meia lá na EPNB, no sentido Gama, Valparaíso, trânsito parado nesse momento para os motoristas que seguem, então, no sentido Gama e Valparaíso. Um motociclista foi levado, inclusive, para o hospital de base com várias fraturas, trânsito está pesado, isso traz um reflexo imediato no trânsito agora, lá na EPNB também, no cruzamento com a Épia. E olha, uma briga entre pessoas em situação de rua, hoje cedo, em frente ao Centro Pop da Asa Sul, deixou muita gente assustada, viu? As imagens foram gravadas por alunos de uma escola particular que fica em frente ao Centro Pop. No vídeo, dá para ver um homem sendo agredido por outros, com chutes e pauladas. A Secretaria de Desenvolvimento Social informou que acionou as forças de segurança e a EPN prendeu uma pessoa. Informou que vai manter uma viatura na região para evitar outras confusões. A UNB está com uma amostra até amanhã de cursos para ajudar os jovens a escolherem um caminho na universidade. Essa turma já já deixa o ensino médio para entrar na faculdade, mas alguns ainda não sabem nem o que fazer. Por isso, a UNB abre as portas para a amostra de cursos. Na engenharia automotiva, que tal projetar carros autônomos para o futuro? Nós, alunos, fomos capazes de realizar esse protótipo, esse projeto de um minicarro. E no futuro, a gente poder pegar esse sistema e colocar num veículo tamanho real. Na área da saúde, ver os benefícios da fisioterapia na vida das pessoas. Essas são algumas das atividades para ajudar os estudantes a saírem de cima do muro. Ainda não sei o curso que eu quero fazer. E estar passando pelas mostras de curso está me abrindo a visão. Muito interessante, assim, essa oportunidade que a gente está tendo para a juventude, do ensino médio. O objetivo da amostra é apresentar para os futuros alunos da UNB os cursos de uma forma diferente, mais aprofundada e com contato direto com alunos que já estão na universidade. São mais de 100 cursos oferecidos pela UNB. 50 deles estão expostos aqui. São graduações que, muitas vezes, boa parte das pessoas ainda não conhecem. Mostrar para esses estudantes da educação básica que aqui é um espaço possível para ele. E é um espaço extremamente amplo, diverso. Então, ele vai encontrar cursos com as mais diferentes especificidades. A amostra vai até quinta-feira, das 9 da manhã até as 5 e meia da tarde nos campos da UNB. E a gente fala agora de mais um golpe aplicado em redes sociais. Uma mulher chegava a cobrar até 20 mil reais para não publicar na internet fotos íntimas de homens. Ela foi alvo de uma operação da Polícia Civil do DF, lá em Londrina, no Paraná. De acordo com a investigação, a jovem de 20 anos atraía as vítimas por aplicativos de relacionamento e pelas redes sociais. Ela mantinha conversa com homens e pedia fotos íntimas. Depois, exigia dinheiro para não divulgar as imagens. De uma das vítimas, ela cobrou 20 mil reais. Em alguns casos, ela fingia ser homem e conversava com homossexuais. Na casa da investigada, a polícia apreendeu uma grande quantia em dinheiro e diversos aparelhos eletrônicos, que serão analisados pela perícia. As investigações prosseguem para identificar outros envolvidos no esquema. A jovem será indiciada pelo crime de extorsão e pode pegar até 10 anos de reclusão. Há evidências de que ela atuava no país inteiro. Fazia vítimas sempre homens, independente da orientação sexual. Hoje a gente tem uma vítima que teve a autoria identificada do crime e atribuímos a ela, a essa autora, mais nove ocorrências. O IMET emite um alerta do perigo de tempestade no DF. Vamos ao vivo, então, para o IMET conversar com a Vitória Mello, agora que vai trazer as informações para a gente. Vitória, e esse calorão vai dar trégua a quando? Era ontem, agora não é mais ontem. A partir de quando? Conta para a gente. Boa noite. Oi, Kenzo. Boa noite a você, boa noite a todos. Pois é, como você disse, o IMET emitiu um alerta de perigo para a tempestade. Esse alerta que vai até amanhã, de manhã, com risco de queda de granizo e também ventos que podem chegar em até 50 km por hora. Para a sua pergunta, eu vou deixar para responder aqui a Andréia Ramos, que é meteorologista aqui do IMET. Andréia, boa noite. O Kenzo quer saber, vai derrubar a temperatura? O calorão vai continuar? Vamos ter uma reviravolta aí no tempo? Olha, calor ainda persiste porque a gente ainda está na primavera. Não vai ser como nós estávamos observando aí nos últimos dias. Boa noite a você, Débora, Kenzo e a todos aqueles que acompanham o SBT. A primavera, ela tem essa característica, né? O calor e a umidade favorecendo essas pancadas de chuva, com truvoadas e também rajadas de vento. Tanto é que ontem estávamos com uma onda de calor e hoje com tempestade. É justamente isso. A primavera é uma estação de transição. A gente sai de um período seco e deveria ser frio, que não foi frio. Agosto foi quente, setembro também foi quente. E seguimos para uma estação mais chuvosa, que é justamente o verão. E com isso, no decorrer da primavera, que ela vai até dia 22 de dezembro, a gente tem sim essa tendência de ter dias quentes com chuva. Então aí a população precisa se preparar, né, Andréia? Kenzo, é isso então. Vamos ter aí uma redução na temperatura desse calorão, mas ainda assim vamos ter dias quentes, mas com chuva para dar um refresco. Eu volto com você. Valeu, Vitória. Obrigado pelas informações e pela meteorologia também, que deu muitos esclarecimentos aqui para a gente. Olha, a Polícia Federal cumpriu nesta quarta-feira três mandados de prisão na sétima fase da Operação Lesa Pátria, que é por os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Entre os alvos está a advogada Margarida Marinalva de Jesus Brito. Ela é suspeita de incitar golpe de Estado após serem identificados atos de vandalismo dela lá no Senado Federal. A advogada é conselheira da subseção da OAB de Águas Claras e o mandado de prisão foi concedido pela Justiça. A OAB DF informou que a inscrição de Margarida Marinalva não possui qualquer registro de suspensão e que está atuando como terceiro interessado em favor da advogada por entender que a sua atuação se deu dentro dos limites da advocacia. E tem curso profissionalizante com vagas abertas até amanhã, pessoal, pelo programa Qualifica DF. São 8 mil vagas em cursos como panificação, manicure, tosador e costureira. As aulas serão na Asa Sul, Paranuata, Aguatinga, Planaltina e também no Guará. Os interessados devem ter idade mínima de 16 anos e escolaridade compatível com o curso desejado. Todas essas informações estão lá no site da Secretaria de Trabalho, que já está aí na sua tela. 7 horas e 53 minutos. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Tchau, até amanhã às 7h30. Estou te esperando, hein? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.